Fala galera, sejam bem-vindos ao RapidTutors e bom pessoal no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como vocês podem emitir aí e imprimir também o comprovante de inscrição no CPF em 2023, tá? É um processo bem simples e rápido e vou te mostrar o passo a passo aqui nesse vídeo. Mas antes de a gente começar aqui, se você é novo no canal é importante que você se inscreva. Se também você não costuma deixar o like nos vídeos, deixa o like já nesse início para que esse vídeo possa ser recomendado e comente abaixo qualquer coisa, tá bom? Bom, então vamos lá, sem enrolação. O que a gente vai fazer pra gente estar emitindo o comprovante de inscrição é bem simples, a gente vai entrar nesse site aqui que eu vou deixar na descrição, é claro, pra vocês, ok? E preencher todos esses dados com CPF, nome, dato de nascimento, nome da mãe e título de eleitor, tá? Completa tudo aqui e depois a gente volta aqui pra gente estar seguindo os passos. Pronto, após preencher todos os dados, você vai vir aqui na opção enviar, vai aparecer pra você essa caixinha aqui de texto e você vai preencher esse texto aqui, tá? Caso você não entenda o que tá escrito aqui, você pode clicar nesse ícone aqui e ele vai te gerar um novo código aí, beleza? Então vamos preencher aqui e você vai dar ok e em seguida vai aparecer pra você essa tela aqui. E aqui pronto tá o seu comprovante de inscrição e agora é só imprimir. Pra você imprimir, basta você clicar nesse ícone aqui, ó, de preparar a página para impressão, ele vai abrir pra você o modelo de impressão, tá bom? Bom, o vídeo é muito simples e rápido, espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, deixa o like, tá? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, por favor, e comente abaixo aí qualquer coisa. Se teve alguma dúvida, algum problema, pode comentar abaixo, beleza? Bom, um forte abraço e até a próxima! Tchau, tchau!